R$ 1.000,00 em uma única viagem em menos de 5 horas. E aí, terei coragem de fazer? Essa viagem já vindo no perfil do Focado, então já segue lá. Dá uma olhada na viagem, são R$ 986,60 por 353,00 e 4 horas e 28 minutos. Mesmo considerando o retorno, ainda fica mais de R$ 110,00 a hora e fica pelo menos R$ 1,40 por km aí. Essa viagem de 353,00 vai ser feita em 4 horas e meia, então dá 77,77 por hora de média de velocidade. Toda rodovia é bem tranquila e econômica. Se eu considero uma Nissan Kicks fazendo 15 km por litro, eu já fiz 16,3 km por rio, só para lembrar. Vai dar 46,67 litros, pagando R$ 5,25 vai dar R$ 245,00 de gasolina. Lembrando que ainda tem R$ 91,00 de pedágio, então o total vai ficar R$ 336,00. Se a diária do carro for R$ 160,00 e o motorista trabalha 12 horas, então 9 horas daria R$ 120,00. Mais R$ 18,00 do custo do tempo com alimentação e os outros custos. Se o carro for próprio, eu já considero R$ 70,00 para reserva de manutenção, R$ 140,00 para reserva de desvalorização e também R$ 40,00 pelo custo total do tempo. Com alimentação, IPVA, segura e as outras coisas. Carro alugado, R$ 986,00 da corrida, menos R$ 474,00 de custo, lucro de R$ 512,00. Carro próprio, R$ 986,00 da corrida, R$ 586,00 de custo e R$ 400,00 de lucro. Ganho por hora está legal para quem não gosta de trânsito, já o ganho por km está horrível. Aí vai de você analisar os números, adaptar para o seu carro, adaptar para o movimento daquele dia, porque pode ser que seja muito bom fazer essa viagem para o dia que você está trabalhando ou até mesmo não para o dia que você está trabalhando. Dá para melhorar esses números utilizando um blá blá caro ou até mesmo tentando uma volta com os aplicativos Uber, o 99, o driver e qualquer outro aplicativo aí. Comenta aí se você faria essa viagem e o que você faria para conseguir garantir um retorno aí, se pediria gorjeta para o passageiro, se daria um jeito de ir na rodoviária, se ligaria o blá blá caro antes de ir fazer a viagem. Comenta aí com a gente. Vamos calcular e ter lucro. Comenta, compartilha e se inscreve aí. Abraço!